E morreu na tarde de hoje a segunda vítima do acidente que aconteceu nesse domingo entre um carro popular e um carro de luxo na BR-116 entre os municípios de Santa Bárbara do Leste e Manhuaçu. Essa vítima fatal estava no Palio, foi identificada pelo nome de Selma. O acidente mobilizou diversas equipes de resgate. A outra vítima fatal é Ronaldo Gonçalves Pereira, ele tinha 38 anos. Ele e a dona Selma trabalhavam juntos e moravam no distrito de São Simão do Rio Preto, em Simonésia. O corpo de Ronaldo foi sepultado hoje no distrito. Duas pessoas continuam internadas no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.